Música Governo se apresenta, orçamento retificativo, o Parlamento Nacional, e semano em Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão Quintane, Rassarumal, o Presidente da República, José Ramazorta, o resultado de discussão com o orçamento retificativo, o governo se apresenta, orçamento retificativo, o Parlamento Nacional, e semano em Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão Pelares de Vencimentos, Bens e Serviços, Capital Menor, Transferência Pública, Capital de Desenvolvimento. E que os ne, uau, programas, subprogramas, nem é cá, amém do lor e para, amém do lor e para, a rentificativa para o Parlamento, amém tem que ajustar, dedico, 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 e, caro, filo, falei, agora a velha tem, como na verdade, o cirícideARD tem a давar presidente Rassimonte, o velo fo, Eu senti do que é que eu sou o cara de número balão, não é que eu falo. Eu sou o cara de alterações balé rumo na minha vida. Depois de negociar, está mal na Bahia, prepara o plano de ação anual para 2024. Além do chefe do governo Hateten e do orçamento do Estado, o governo faz a categoria Hanessan salário e vencimento, bem-serviço, capital menor, transferência pública no capital de desenvolvimento, mas bem-serviço o mandato do governo da CIA. O orçamento do Estado faz o programa. O nosso programa também se ajusta o orçamento retificativo do Parlamento Nacional. Celina Lopes, Agostino da Costa, ZMN.